Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Luís Ferreira, conhecemos o Tribunal Constitucional, já lhe batemos à porta juntamente várias vezes para defender os direitos que a Constituição da República prevê e que foram, como nunca, violados e violentados ao longo dos últimos quatro anos sobre a governação da direita, que hoje descobriu as maravilhas da Rua do Século. Pois, Sr. Deputado, sobre a questão concreta que coloca, referi-me na minha intervenção ao contorno que hoje permanece, que é o contorno político da questão e que respeita ao comportamento de cada um e de cada uma dos agentes e das agentes políticas que têm que responder perante a cidadania pela sua conduta e pela forma como se relacionam com os privilégios que injustamente e que de forma arcaica permanecem no nosso ordenamento. E se hoje o Tribunal Constitucional encerra esta questão com a sentença que exerou, é verdade também que, pela nossa parte, o juízo crítico, o juízo sobre a necessidade deste tipo de privilégios continua o mesmo e, pela parte do Bloco de Esquerda, a relação com eles vai continuar a ser também a que sempre tivemos, a da recusa de qualquer privilégio absurdo como é este. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, não há ninguém no país que não se lembre do discurso do PSD, do CDS, do Governo, antes de ter descoberto agora as maravilhas do Tribunal Constitucional na Rua do Século, quando o Tribunal Constitucional e o seu papel no ordenamento constitucional português era apresentado como uma escrescência, como um resíduo arcaico, como uma força de bloqueio. Lembrando-nos de Passos Coelho dizendo que o país não podia viver em permanente sobressalto constitucional, pois, claro, estavam em causa os salários da função pública, estavam em causa o Estado Social, estavam em causa as pensões constituídas por descontos dos trabalhadores e nessas, para essas, não há Constituição que lhes pudesse valer e o Tribunal Constitucional estava a mais. Mas hoje, como se trata de manter privilégios absurdos que foram atribuídos e que se mantêm hoje e que o Tribunal Constitucional resolveu manter em vigor, o aplauso das bancadas da direita está aí, o aplauso para o Tribunal Constitucional está aí e toda a gente sabe ver o contraste.